Devido ao povo, agora nós estamos mostrando o primeiro movimento de carreata que está acontecendo aqui na cidade de Ipatinga. A primeira que encontramos então no caminho foi a carreata do PT. Nós vamos tentar entrar aqui no meio para a gente mostrar a quantidade de pessoas co-religionárias tentando aí ganhar as eleições. Segundo pesquisa, o pessoal olha ali, está o Tim, que disse que não votava mais. Então nós estamos mostrando aí para você de casa, a carreata da Cecília Ferramenta, a Cecília Ferramenta aqui nas eleições 2016. Vamos tentar pegar uma brecha, olha parece que a carreata está no fim, parece que a carreata da Cecília já acabou, olha. Parece que já acabou a carreata, pelo que já tentamos observar aí a carreata da candidata Cecília, já está fragmentada, já está fragmentada. Opa, tem poucas pessoas porque o semáforo faz com que a carreata agarre. Mas essa aí está liberada, olha aí, é a carreata das eleições 2016 e realmente parece que já chegou o fim. Poucos carros na carreata da candidata Cecília Ferramenta entrando no bairro Esperança e indo para o Bom Jardim. Realmente, poucos os carros da carreata da candidata Cecília Ferramenta. Vamos andar pela cidade e ver se a gente encontra a carreata do candidato Sebastião Quintão. Por enquanto, por enquanto, somente poucos, mais alguns carros fragmentados assim da carreata da candidata Cecília Ferramenta. Olha, você mesmo está vendo nas imagens, são poucos os carros que estão na carreata neste momento. Mais alguns carros, deixa eu ver se tem mais alguns. Olha, essas carreatas. O Roberto tem um carro no meio disso tudo aí. É, mais alguns carros da candidata Cecília Ferramenta, olha só. No bairro Cidade Nobre, mais alguns carros por aqui. Dá para se ver que tem mais alguns carros. Está fragmentada, mas tem mais carros da candidata Cecília Ferramenta. Segunda colocada nas pesquisas registradas pelo Diário do Axo, Praxis. Praxis, Instituto de Pesquisas. Olha aí, Cecília Ferramenta. O pessoal, olha ali que o pessoal ali está desanimado, sem fazer nada. Olha aí, o pessoal desse carro aí desanimado, querendo nada com nada. É a carreata da candidata à reeleição pelo PT. O PT que tem uma história muito boa no país, mas nos últimos anos, principalmente na eleição da Dilma Rousseff como presidente, houve muitas informações de corrupção. E agora, ela foi cassada, a presidenta Dilma foi cassada, dois anos após o seu segundo mandato. Olha aí, a carreata da candidata Cecília Ferramenta, realmente fragmentada. Fragmentada a carreata dela. Vamos ver se a gente encontra mais. Olha aí, o Chico Ferramenta pedindo voto pra ela. É a carreata da Cecília Ferramenta. Agora nós estamos chegando, tem mais um pouco de carreata dela aqui, em frente à faculdade Pitágoras, no bairro Cidade Nobre. Olha aí, os carros, pouco de carros aqui da candidata Cecília Ferramenta, no bairro Cidade Nobre, em frente à faculdade Pitágoras. Vamos ver se a gente encontra mais carros da candidata Cecília Ferramenta. No próximo vídeo, a gente também vai dedicar a transparência das eleições de 2016, do candidato Sebastião Quintal. Vamos ver de onde está vindo a carreata da Cecília Ferramenta. A carreata da candidata Cecília Ferramenta está vindo do bairro Vila Celeste. Olha ali. Certo? Agora nós vamos ver se a gente encontra carreata do candidato Sebastião Quintal, do PMDB, se ela existe e onde ela está. Olha lá. Parece que está uma mistura das duas carreatas ali. Vamos continuar andando para a gente ver se a gente encontra ambas as carreatas. E agora, ao descermos aqui em frente ao... A gente, ao descer aqui em frente ao... Em frente ao comitê principal do candidato Roberto Carlos, nós vamos pegar aí... Terminar essa gravação, porque ela já se atingiu já cinco minutos e provavelmente já acabou a carreata da candidata Cecília Ferramenta. Olha, não é mais carreata, não é nenhum carro adesivado aqui nas eleições de 2016. Peço a você que deixe o seu like, a sua inscrição em youtube.com.br.tv do povo e deixe também o seu comentário, o que você diz a respeito das eleições, da carreata, que já vai acontecer. Bom, já está começando a pegar um pouco dos candidatos. Olha o absurdo que esse motociclista fez. Olha, olha as imprudências. Olha a imprudência desse motociclista. Ele veio... Olha, olha, olha o que ele anda cometendo. Olha o absurdo desse motociclista. Olha, 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 olha só. Olha o absurdo desse motociclista. E ainda ele foi na pista reta. No lugar dele entrar à direita, ele seguiu em frente aqui, olha. Não se pode ir seguir em frente nessa faixa. Aquele motociclista que não deu tempo de pegar a placa dele. Bom, a gente vai encerrando e agradecendo você. Vamos tentar pegar agora a carreata do candidato Sebastião Quintal, onde é que ele estiver, aqui na cidade de Patinga. A TV do Povo, nas eleições de 2016, o voto, transparência, cidadão. Exatamente. Vote a TV do Povo. A gente se encontra aqui.